Ele joga de goleirulinha, velho. Ele dá pro chute já, ó. Já grava ele, ó. E começa o jogo. Cagou o pau já do começo. Tem uma falta de cabeça na frente. Não devia fazer. Cagou o pau já do começo. Cagou o pau já do começo. Eita! Estou aqui em lado, não é isso? Eita! Estou aqui em lado, não é isso? É raro, cara! Que é isso? Que é isso? Que é isso? Ah, mano! Que é isso? É um baixo, tá concentrado! Eita! 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 A Bíblia! Está arrancando plástico! O que é isso? Era só para lançar uma foto, era só para tirar uma foto, chute perigoso do apaiete. Era só para tirar uma foto, era só para tirar uma foto, era só para tirar uma foto. Era só para tirar uma foto, era só para tirar uma foto, era só para tirar uma foto. Era só para tirar uma foto, era só para tirar uma foto. Era só para tirar uma foto, era só para tirar uma foto. Era só para tirar uma foto, era só para tirar uma foto. Era só para tirar uma foto, era só para tirar uma foto. Era só para tirar uma foto, era só para tirar uma foto. Era só para tirar uma foto, era só para tirar uma foto. Era só para tirar uma foto, era só para tirar uma foto. Tá jogando, né, Gris? Tá jogando? Por quê, hein? O Bandeirante é da nossa chave, é bom, né, ele é rápido e liso, né? É, é mojento, pode ir lá, velho, ele é da taque, tá pelo Bandeirão, ele não vai pegar ele também. Tchau. 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 Boa! 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 E eu tô cancelado de Igor, olha. 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 E o goleiro fixo parece irmão, né? O 15 lá, o 15 o goleiro. E o goleiro fixo parece irmão. 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 E o goleiro cause irmão. O goleiro fixo parece irmão. 1x0 Pit Stop 1 Pit Stop 2x0 Pit Stop 2x0 Pit Stop 3x0 Pit Stop 1x0 Pit Stop 2x0 Pit Stop 1x0 1x0 Pit Stop E viemos aqui no ginásio assistir jogo e estamos transmitindo um pouquinho do que a gente está vivendo e o que a gente está passando aqui no Facebook. É um jogão, é o segundo jogo da tarde e o primeiro jogo terminou em 1 a 0 para o Pedro Gomes contra a Juventude AG. Aqui no Facebook, Esparta Futsal e no Instagram, aparecendo na tela, Esparta Futsal. E aqui o jogo está acirrado, pegado, nós estamos no segundo tempo. No tempo de 20 minutos, provavelmente nos 10 jogados. Ainda temos mais 3 jogos, 2 no sob 20, 1 no sob 18. A bola foi ligada para o pivô, pivô escorou e a batida foi fora e no ovo de giro. E a Paz pressionou agora contra o ataque, jogada direto. Sobrou, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol! Da Pit Stop Futsal. Num vacilo do goleiro numa saída totalmente errada numa ligação direta. O goleiro vacilado. E deixa o gol aberto para empurrar e sair para comemorar. Que jogo impressionante. Pit Stop chega frente para cá novamente. E o jogo está acirrado e pega aqui na cidade do Trapurundi, na zona municipal. Pit Stop abitragem para cá. Vai buscando. E mais uma vez. É aí, Juizão. Que isso, Juiz. Na sua frente, você não viu não? Se a arbitragem não começar a tomar régua do jogo, esse jogo não sei onde deve chegar. E precisa de liga no goleiro. Gira, vira. Olha a batida. Ai, defesa do goleiro. Cadê meus preços? Desculpa, o narrador está rouco, mas é técnico, né? Então tem que... Tem que... Tem que... Poupar a voz. É... Natan. Hoje a gente não joga. Eu subi 16 nem eu subi 18. Vamos jogar amanhã. A partir da... O que eu acho que deu nosso jogo amanhã? Meio e quarenta. A partir da tarde amanhã. Meio e quarenta começam nossos jogos. Meio e quarenta. Meio e quarenta. Meio e quarenta. O narrador burro. É... Nesse exato momento, né? Para esperar o tempo. Para corrigir. Reorganizar. Todo ano que veio a leitura labial aqui dos hábitos. Mas não consegui perceber quantos faltam. Não... Fazendo a pergunta do tempo restante. Mas... Aparece que vai para o Tudon... Não... Exato mundo... Exato mundosels... Exato mundo tesou. E aqui é um engenheiro bem mais gastado. Mas também que se aprimorou com o tempo e ajuda muita equipe como goleiro minha. Se eu não me engano, ele é de 2004. Primeiro ano de 2018 dele. E tá ajudando uma categoria maior. E agora aquele trabalho de articulação, de calma de APFs, de trabalho buscando um erro, do pitstop, do escame do buraco, algum espaço para penetrar essa bola e buscar o outro passo. Em contrapartida, o pitstop não pode se afobar, não pode se precipitar. Tem que segurar, manter, se concentrar para não ceder um espaço ou um erro que o time de APFs está buscando. E de novo o goleiro avança. E será trabalhar a bola com calma, girando de um lado para o outro. E lembrando que os dois jogadores já foram puxando bem no fundo. A bola foi levada ao fundo, foi cruzado no meio, foi bloqueada bem, bem vibrada pela equipe de pitstop. Foi girado e volta ao trabalho, ligado no fundo. Recomeça atrás, vira totalmente para o lado esquerdo, marcação bem pressionada. E tá juizão. Juizão não deu essa falta na bola, mas pelo visto aqui a torcida ficou muito irritada. A próxima volta trabalha a bola, centraliza ela no meio da quadra, joga para o lado direito enquanto o seu goleiro retorna. E buscando o buraco. E o toque foi errado. E vai para o mano a mano. Saiu e fez barreira e a falta. Tá do número 17. Uma falta infantil. Contra-ataque no dois contra um. O treinador fica muito irritado. Irritado com a arbitragem. O pitstop começa o jogo lá atrás. Quebra bola. Direto do gol a gol. O goleiro já sai lá jogando. Vai avançar já para fazer trabalho do goleiro linha. O time da parte se posiciona na goleirinha. O pitstop vai pressionar o goleiro. Juiz dá uma vantagem. Falando para o brinquedo. Descute em cima da mesa. A bola caiu ao fundo. Tentou ser atrivada. Não conseguiu. Tentou dar um chute para pegar o goleiro falado. E erra. E é o chute para fora. Vigia do chute. Tem que ser um goleiro. E o juiz finaliza aqui. Marca uma solta. Pode dar uma vantagem. E a bola caiu ao descanteio lá. Jogando esquerdo. Saiu. O chute foi para fora. O goleiro já pega a bola rápido. Fazer a composição rápido. Fim de papo. Fim de jogo. Três para o pitstop futsal. Dois para o APF. E assim nós encerramos o segundo jogo da tarde. Na categoria sub-20. Um jogo muito emocionante. Com...